Hoje chega pra ganhar. Aqui agora é a caixa do gás. Atenção você que tá aqui comigo, ó. Vá lá no Instagram, arroba TV Tambaú agora, comenta lá e diz, Erli, eu quero ganhar o gás. Pense no gás. Comenta lá, Erli, eu quero ganhar o gás. Tá lá no Instagram. Comentou, aí você vai no arroba TV Tambaú, manda um direct, manda uma mensagem pra nós com o seu telefone. Hoje eu vou ligar pra alguém e alguém vai participar comigo. Amigo, o gás vai ficar dentro de uma caixa dessa, tá? Um participante vai concorrer comigo hoje. Detalhe, vai lá, comenta no arroba TV Tambaú. Erli, eu quero ganhar o gás. Manda uma mensagem pra TV Tambaú com o seu telefone. Ei, liga pra mim, Erli. Eu vou já ligar pra alguém. Pode ser você. O gás vai estar no 1, no 2 ou no 3, no 3, no 2 ou no 1. É o Vale Gás aqui pra você, a caixa do gás. E nos outros espaços, vai ter umas brincadeiras aqui, se você quiser vir buscar, vai estar aqui. Brincadeira da semana. A caixa do gás. Manda uma mensagem, comenta lá. A gente é quem vai ligar pra você, viu? Você vai fazer o seguinte, ó. Comenta lá no arroba TV Tambaú. Erli, eu quero ganhar o gás. E manda uma mensagem pra gente com o seu telefone. Aí, Erli, eu quero o meu gás. Erli, eu quero o meu gás. Comenta lá. Aí manda uma mensagem pra cá, pra gente, que a gente vai ligar pra você. Quando a gente ligar, atenda, viu? Quando eu ligar, me ligar na minha cara mesmo, que eu vou ligar. Aí eu vou dizer, o gás tá no 1, no 2 ou no 3? Aí vocês, quem responde é vocês. E o gás, quem pode levar é vocês, né? Praguinha, tá aqui na tela. Vai lá no arroba TV Tambaú, comenta lá. Erli, eu quero o meu gás. Erli, eu quero o meu gás lá, tá? E manda uma mensagem pra cá, com o seu telefone, né? Pra gente ter seu contato, pra gente ligar pra você. Vamos começar a semana falando de... Tchau. Tchau.